Música Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Giu e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo estamos aqui novamente no Artune, pra mim fazer algumas modificações aqui na conta e a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar a compensação fodástica que eles colocaram por um erro que tinha nesse novo inventário aqui, ó. Deu um erro aí, aparentemente, eu não percebi nada, mas deu algum tipo de bug aí e eles pegaram e corrigiram o bug e deixaram umas compensações muito fodas pra gente que, ao meu ver, é as melhores compensações que já colocaram até hoje. Então eu vou aqui pro Yami pra me mostrar pra vocês porque eu já coletei a recompensa no Akuma. Então eu vou passar pro Yami pra mostrar pra vocês quais são as compensações que eles deram. Aqui, estamos no Yami e pra quem não conhece, esse aqui é o meu maguinho que logo mais eu vou estar com uma série aí no canal de tentando reviver essa conta aqui, né, que já tá abandonada há muito tempo. Mas, enfim, isso não é tão importante agora. Vamos mostrar aqui a compensação. Então a gente já... é 80, então a gente pode pegar os três... as três compensações, né, no caso. Vamos pegar aqui e vamos ver quais são. Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu só esvaziar o inventário aqui, Rapidex. Bom, já que não tem mais jeito, eu vou ter que liberar aqui um espaço, né, pena que é 665 diamante, que realmente não tem como aqui, tá... tem muito item que não dá pra mim desocupar aqui, né, tem muito item útil, na verdade. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui. Então vamos aqui com a primeira recompensa aqui do level 60 ao 69. a gente ganha uma gema level 5 de HP pro pet e um cristal de resistência nível 5 também. Vamos pegar aqui os dois. E, continuando aqui no level 60 ao 69, a gente ganha 500 diamantes vinculados, um cacá de gold, 10 pacotes de gema de 4 a level 10, um cristal... uma gema, né, de HP pro Eudaimon level 5 e um cristal de redução de resistência level 5 também. Vamos passar aqui pro 70 ao 79. Quem é do 70 ao 79 pode pegar um cacá de diamante... um cacá de diamante não, um cacá de diamante, dois cacá de gold, 20 baús de gemas, uma gema level 6 pro Eudaimon e um cristal de redução de resistência level 6. Continuando aqui também, pode pegar um cristal de resistência level 6 e uma gema pro pet level 6 também. E pra quem é level 80, pode pegar 2 mil diamantes vinculados, 3 cacá de gold, 30 pacotes de gema, uma gema level 7 pro Eudaimon de HP e um cristal de redução de resistência level 7 e mais um cristal de resistência level 7 de fogo e uma gema level 7 pro pet. Então, quem é 80 pode pegar tudo isso aí que vai dar 3k e 500 de diamante. É muita coisa. Ao meu ver, foi a melhor compensação que eles colocaram até agora. Então, a merda deve ter sido muito grande pra eles darem esse tanto de coisa, né? Porque eles sempre estão dando 20 sepulcro, 20 marra e 300 cacá de gold. E dessa vez foi totalmente diferente. Então, acho que a merda que deu foi gigante. Mas, enfim, vamos voltar lá pro Akuma. Beleza, estamos aqui. Aqui eu já tinha pego aqui as recompensas, né? Então, deu 4.820 diamantes. Eu já tinha alguns e recebi os 3.500 e deu isso aqui tudo. Mas, enfim, vamos pro próximo aqui que é fazer finalmente o meu Poseidon. Eu já deixei aqui meu tritão laranja e full atributo, né? Full sepulcro. E agora a gente vai pegar e vai evoluir ele pro Poseidon que seria a segunda evolução dele. Então, lembrando que a evolução do tritão é a íris, tritão e Poseidon. E depois você pode fazer uma fusão de vento e água que vai virar... Não sei qual é o nome, mas vai virar aquela. Então, deixa eu tirar ele aqui da... Ilha dos Pets, né? Ilha dos Pets, não. Da Arena dos Pets. Ele não pode estar lá. O ruim também é que eles tiraram aqui a opção da Arena dos Pets. Aí você tem que ir até lá ao NPC. É mó trampo. Opa, deu um lagzinho aqui. Deixa eu clicar aqui. Sem contar que a galera fica tudo ali. Então, o lag aumenta. Então, vamos tirar. Já vou tirar lá... Opa, sim. Já vou tirar lá da expedição também. Beleza, então tiramos ele daqui também. E agora é só a gente tirar os equipamentos dele. Vamos vir aqui. Opa, não é aqui. Vamos vir aqui. Aqui. Equipamento. É que não precisa, na real, clicar em equipamento, né? Mas, enfim. A gente tirou todos os equipamentos. Agora ele está completamente nu. Então, a gente pode pegar e fazer a evolução dele, né? Vamos mostrar aqui. Pum. A evolução dele é esse, o Poseidon. Então, para você poder fazer, seu patch tem que estar full sepulcro, como eu já disse em outros vídeos, que depois que você upar ele, você só pode usar sepulcro avançado. Então, é recomendado você deixar ele full sepulcro normal antes, para depois não ter que gastar sepulcro avançado a mais do que você deve. Então, aqui ele está full sepulcro avançado e está laranja, que é basicamente os requisitos mínimos, né? Na verdade, o requisito mínimo é ele ser laranja e level 80, porque ele não precisa estar full sepulcro para você poder fazer eles, mas é bom para você poupar sepulcro avançado. Então, aqui a gente precisa de 500 Moon Dust, que a gente já tem, e 500 Moon Rock, que a gente também já tem, e 500k e 5kk de gold. Então, vamos refinar aqui, sem mais delongas, e foi. Beleza, ganhamos aqui o Poseidon, que agora a gente pode pegar e fazer a fusão dele, se a gente quiser. Opa, não é aqui. Cadê o Poseidon? Foi aqui para a segunda? Foi aqui. A gente pode fazer a Friga, caso a gente queira. Essa daqui é a fusão do Poseidon com a Deusa da Prosperidade, que é o de Vento. Mas, para fazer essa fusão, ele tem que estar vermelho, ou seja, não vai dar. Mas deixa eu distribuir aqui os pontos que precisa, né? Beleza, vamos aqui distribuir os pontos, tudo em inteligência. Beleza, distribuímos aqui em inteligência, vamos colocar os equipamentos novamente, para ele poder... Beleza, vamos clicar em Priority aqui, só para ele subir para cima. Priority aqui também. Beleza, os três de fusão... De fusão não, os três de segunda evolução a gente já tem, que é a Hecate, o Poseidon e o Zeus. Logo mais, vou estar aqui transformando a Atena em Vênus. Então, já estamos aqui no processo para transformar ela. Mas enfim, vamos pegar aqueles baús de gema que a gente pegou lá na compensação e vamos abrir para ver se sai alguma coisa. ele tem a chance de vir gemas de level 4 a level 10. Então, saindo uma level 10, eu já estou feliz. Vamos ver se a gente consegue uma gema que seja level 10. E foi. Vamos ver. Aparentemente, não. Tudo 4, 4, 6, 5. É, só merda. Não saiu uma gema level 10. Ela não saiu, porque se tivesse saído estava aqui. Mas o que importa é a intenção, né? Então, saiu bastante 4 e 5. 6 também saiu algumas, então a gente consegue fazer bastante no próximo evento. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que não tem muita coisa para fazer. Está tendo evento aqui de Sepulcro, né? Para fazer até 3 mil enchantes aqui de Sepulcro. Eu fiz hoje os 3 mil, amanhã vou fazer também. Mas, creio que logo logo a Atena aqui vai estar full Sepulcro também, para a gente poder transformar ela em Vênus. Os itens eu já quase tenho todos. Faltam alguns, mas logo logo já estou juntando isso tudo. Já tem um eventinho aqui de coletar baú aqui. A cada meia hora vem esses itens aí, que já vai dar uma ajuda. Mas o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Caso não sejam inscritos no canal ainda, inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo. Deixa aquele likezinho maroto para ajudar, que ajuda demais. Um grande abraço. Valeu. Falou.